Listão, um mais lindo que o outro, já tão saindo pro quintal ó, tão correndo tudo ó, coisa mais linda, vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando, tudo em família aqui ó, meu sutão, ó, não pode pegar teus irmão, filho, aqui ó, ó, aqui é meu tio, ó, que fica cuidando enquanto eu tô fora, aí ó, ó lá ó, que o óleo, coisa mais linda, vem, vem meu bebê, aqui ó, aqui ó, coisa mais linda, aqui ó, que você acostumando com a câmera ainda, tá com medo da câmera, meu neném, não tá com medo, Ah, cheguei de serviço agora, no horário de almoço, a outra, ó, vamos lá, se aventurando, se aventurando no quintal ó, tão correndo, ó, a óleo, todo mundo Hum, escrevendo, deixando seu like, compartilhando os vídeos, ó, aí ó, a coisa mais linda, ó, brincando com o fone de ouvido, Tão demais eles, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva, ajuda a gente a crescer esse canal, ó, tão demais eles, ó, quem não pegou o fone, tá muito esperto